Auditório lotado. Mais de 8 mil líderes municipalistas, entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, estão em Brasília para apresentar reivindicações ao governo federal. Entre elas, dois pedidos principais. A distribuição de parte dos novos recursos arrecadados com a seção onerosa do petróleo na área do pré-sal para estados e municípios e a reformulação do Pacto Federativo, que distribui as responsabilidades entre União, estados e municípios. Além das reivindicações, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios declarou apoio à nova Previdência. Se como agentes locais, como os gestores públicos, nós quisermos terminar o mandato com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de equilíbrio, essas mudanças são necessárias sim. A nova Previdência está sendo analisada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Também presente a marcha dos prefeitos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou a importância da proposta. Se nada for feito em relação à Previdência, que também impacta estados e municípios, nenhum de nós, políticos, vai conseguir sair na rua nunca mais. Por uma questão muito simples, só no governo federal, o aumento real, o aumento líquido da despesa previdenciária é todo ano na ordem de 50 bilhões de reais. Imaginem vocês, prefeitos e prefeitas, se nós tivéssemos todo ano mais 50 bilhões de reais para repartir com vocês e com os estados brasileiros. A 22ª edição da Marcha dos Prefeitos acontece na semana em que o governo federal marca os 100 dias da nova gestão. Presente na abertura do evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a necessidade de se aprovar a nova Previdência como um indicativo para o mundo de que o Brasil está disposto a colocar as contas em dia. O presidente também falou da importância de investir em ciência e tecnologia para que a economia brasileira não dependa tanto de commodities. O Brasil tem que investir em ciência e tecnologia e temos aqui um homem informado pelo ITA, um homem que é orgulho de nós brasileiros, nosso astronauta Marcos Contes, que em viagens fora do Brasil busca parcerias na questão de ciência, tecnologia e inovação, que isso que pode nos tirar realmente da situação crítica que nos encontramos no momento. O presidente Bolsonaro também declarou apoio à proposta de emenda à Constituição que acrescenta um ponto percentual ao fundo de participação dos municípios. Queremos dividir o pouco que nós temos com vocês com o Pax Federativo. Como disse, quem me antecedeu também, conversei com o Paulo Guedes ontem, deu sinal verde, vamos apoiá-lo na majoração do fundo de participação dos municípios com a emenda constitucional. Somos todos iguais na busca de um mesmo objetivo, que é o bem-estar da população brasileira. Obrigado. Obrigado.